Olha o Ranieri aqui, fez-me abrir os olhos para questões que antes não tinham uma resposta, como se diz, pegue o melhor e aproveite. Sabe, Ranieri, assim, eu sou igual a vocês, eu passei por altos e baixos dentro de diversas religiões, dentro do espiritismo, dentro das ordens esotéricas, do cristianismo, de muitas religiões, e eu fui buscando respostas, e muitas religiões nunca me deram respostas. As religiões me davam ainda mais perguntas, e eu não queria mais perguntas, sabe? E acho que a pior resposta que eu já escutei foi, ah, porque isso aconteceu em vidas passadas. Você não tem como comprovar e nem como questionar, sabe? Ah, você é assim porque você matou uma pessoa na vida passada. Ah, você foi arrastado por um carro porque na vida passada você arrastou uma pessoa com o seu cavalo numa charrete, sei lá. Você fala, cara, eu não quero esse tipo de coisa. Eu quero uma afirmação, uma resposta que seja mais lógica, mais racional, dentro, obviamente, dos seus limites, mas que traga um bom senso. Se eu não tiver um bom senso, eu seria um completo idiota em acreditar coisas que eu nunca vi, não sei o que são, não sinto, não tenho amostragem. Então, eu preciso ir atrás de perguntas e respostas àquilo que eu considero ser uma religião adequada à minha pessoa. E é por isso que eu falo pra vocês, busquem sempre uma religião que atenda a uma verdade de vocês hoje. Vai chegar uma hora que vocês vão se defrontar com perguntas e respostas que vocês não vão gostar. E aí vocês vão se levantar e vão embora, que foi o que eu fiz. Eu não afrontei ninguém, eu simplesmente levantei, agradeci e falei, cara, obrigado e tal, mas não é o que eu quero, não é o que eu procuro. Então, é o que eu recomendo que vocês façam. Sabe, não tenham vergonha em trocar de religião. Só não sejam mais idiotas. Esse é o ponto.